própria pela internet, não usando a lei internet, não usando a documentação, porque antes tinha toda aquela questão que o documento ficava ruim, encasgado, agora a gente tem essa facilidade. Pode passar. Aí, a CIR, que é a carteira de rejeição de registro, ela é uma infração antepotelina e infrações relativas à documentação dos círculos quadrados, não possuem cardeneta, não portar a cardeneta e portar a cardeneta polimicida. Eu encontrei com uma grande amiga aqui da Marinha, que dá aula com a gente, no EPM, que é o ensino profissional da Marinha, que é o que? Capacita esses pescadores, dá cursos para eles, para que eles possam conduzir as embarcações com segurança. Ah, é verdade. E qual outra infração também? Conduzir embarcação ou contratar a população, a deputação, a embarcação poderá ser abrangida. Pode passar. Aí, coletes, tem que ter coletes para todo mundo, 10% a mais para crianças. Os coletes também não logados em peças em umas condições, a embarcação vai ser notificada. Pode passar. Institores, nós verificamos. Pode passar. As embarcações escritas, ela deve ter o topo de inscrição, o número, o nome da marcação, o casco dela. Pode passar. Ah, tá. Isso aqui, com relação aos pescadores, a gente cobra até as meretes que eles mantêm a distância das plataformas de organizações militares, para a própria segurança deles. E o CC, como eu tinha falado no início, né, que é o nosso Centro de Controle e Coordenação da Autoridade Marítima, ele é um setor que fica dentro da Catarina dos Portos, ali nós temos um suboficial que acompanha e carros que trabalham no serviço direto, ali, acompanhando as nossas embarcações que estão no mar. Através de qual sistema? A CISTAM, que é o sistema para marismo, CiaVision, Marimitrafe, entre outros, né. Pode passar. Aí, aqui, foi o Nave Segue, o aplicativo da BPZ, que eu tinha passado o início. Pode passar. E dizer também que a marinha, ela acompanha a meteorologia todos os dias pelo Centro de Geografia da Marinha, para poder o quê? Dar suporte para esses comandantes que estão saindo em alto mar. E, ali, a gente, em caso de aviso, como aconteceu, né, no final de semana passada, dia 21 e 24 agora, avisando as marinas, as colônias, olha, cuidado nesse período, porque o mar vai dar revolta, vai ter ressaca, os ventos, vai estar em alta velocidade. Então, a marinha, ela fica a todo tempo cuidando da segurança, certo? Da salvaguarda e da poluição, que é o tema de, né, cuidado com a nossa água, com o nosso mar, tá? Então, é isso, gente. A gente tem um grupo de atentimento ao público. Por que que eu botei? Que é o GAP, que a gente fala, que o GAP, ele atende a nossa sociedade. Para que, em caso, ela precise dar entrada em alguma inscrição de embargação, que ela precise atualizar um documento, pode procurar a marinha, que a marinha dá de portas abertas para apoiar a nossa população. E aí, aí, as considerações finais, o que a marinha faz, né? Aí, 60.734 empatiações escritas, tá aqui, né? 66.898 amadores cadastrados em 2023, né? Processos em 2023, 65.000 acompanhados escritos. Nós temos até aqui, 45.000 caixos sobrados que estão no processo para tirar da nossa varia. Enfim, é para mostrar que a marinha está presente e que quer cuidar, sim, das nossas aulas, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Nós gostaríamos de agradecer a presença da Mariana e... E eu gostaria de pedir a todos que estão aí a lugares que, por favor, venham para mais perto para nós podermos...